É a casa que ela está morando É a casa de quem? É a casa de quem? Olha, as antigas não filmam não, vê? Eu estou sem batom, sem bruxo, sem nada Bom dia para todos, bom dia para todas Eu estou aqui para o atacador aqui A cidade de Silvio Uma cidade muito especial A sua viagem está aqui para pé aqui Estou tomando um cafezinho Tem suco Está de parabéns aqui Isso não é caro Muita gente vem aqui no Silvio Fica aqui ao lado Da Arena Golf Todo mundo que está aqui Morreu Gente boa vida Tudo está chegando aqui Está de parabéns Está de parabéns Todo brasileiro aqui Tem queifecia Tem que ver Desculpa